Caixinha de perguntas, pessoal. Uma pergunta muito importante. Olha, preciso fazer exames depois que eu tive covid? Bom, aqui eu entendo que são exames tipo PCR pra saber se você negativou, por exemplo. Então, vamos lá, pessoal. Não. Depois que você teve covid, então você deve ter feito alguns exames de controle, exames de sangue, eventualmente, se o seu médico pediu, né, durante o seu período de isolamento. Bom, você passou lá o seu período total de isolamento, terminaram os 14 dias, você tá a mais de 72 horas a febril, não teve complicação nenhuma, seu médico te deu alta. Pra você voltar, por exemplo, pro trabalho, pra criança voltar pra escola, precisa ter o PCR? Não. Nenhum outro exame. Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que nessa fase é muito comum dar um exame de PCR, por exemplo, positivo. É um falso positivo. Por quê? Porque você já eliminou o vírus. Mas eu sempre falo, o seu organismo, por exemplo, a sua via respiratória, onde vão colocar ali aquela haste pra colher o exame, a sua via respiratória fica que nem um campo de batalha. Então, existem proteínas do vírus que não são o vírus, é um pedaço do vírus. Então, eu falo, como se fosse no campo de batalha, se encontrou um braço, uma perna. Mas não é o vírus, são proteínas do vírus. E o exame detecta e aí ele aparece como positivo. Todo mundo se assusta, fala, meu Deus, ainda atuo positivo. Não, gente. É falso positivo. Então, por isso é que a própria Organização Mundial de Saúde e todos os protocolos em geral não recomendam você colher exame depois que você já teve alta do seu médico pós-Covid. Tá bom? Então, vamos lá.